Após a dinâmica da lavação de roupa suja de A Fazenda 15, os ânimos dos peões estão acirrados. Cali Fonseca e Raquel Xerazade postaram vídeos falando de Jane, e ela respondeu. Olá meu povo, acabei de levantar, tô indo desabelada aqui, mas ó, não sou baú pra ficar guardando nada. Seguinte, teve um embate com a Xerazade que ela tá se achando a rainha, né? Tipo assim, ela sempre se achou, agora ela tá se achando a maioral, a presidenta. Porque chegou lá, tipo, botando banca, eu fui toda humilde conversar no debate com ela, e ela botando banca. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ela não aceita que ela foi expulsa. Ela foi expulsa, Xerazade, você foi expulsa, querida. Então, ela pediu provas, né? Que ela falou que, ai, ela não foi expulsa, que ela só encostou na minha boca, não sei o que. Gente, o programa decidiu que ela teria que ser expulsa, então se eles decidiram foi porque eles viram que tinha motivo. E eu passei pelo médico, onde fizeram o exame, minha boca por dentro estava toda cortada, inchada, tá? E ela veio falar que minha boca estava inchada de procedimento, eu entrei com a boca normal. Como que a minha boca vai ficar um lado assim, outro lado assim? Não tem como, não tem como. E por dentro estava tudo cortado, eu tive que mostrar. Eles tiraram foto, eu passei pelo médico. Então, gente, querida, independente de você ter participado da lavação de roupa suja, e participar da final, enfim, você foi expulsa, aceita que dói menos, saiu pela porta de trás. Mas não adianta, tentei começar o embate com você na tranquilidade, mas você é tão soberba, tão soberba, que você não se aguentou, né? Só soube me ofender e me xingar, que é isso que você sabe fazer. Você mostrou a tua cara. Querida, acabei de postar aqui o que você respondeu. Você não foi expulsa, entre aspas, você foi expulsa de verdade, querida. E a questão de você estar na festa, ou estar ontem na dinâmica, não tem nada a ver. Isso tem a ver com o programa e não tem a ver com você. O mundo não gira em torno de você, entendeu? Nos assuntos mais comentados, se você está nos assuntos mais comentados, é porque eu estou comentando sobre isso, porque você me agrediu. Eu nunca vi vítima virar agressor, e agressor virar vítima. É a primeira vez que você está se colocando no lugar de vítima. Se te menosprezando, ninguém está te menosprezando, não. Você foi expulsa, você saiu pela porta de trás. Querida, reage, bota um cropped e esquece, entendeu? Aceita que dói menos. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Beijo. Cali Fonseca, agora você decidiu falar, gozado que ontem você não abriu a boca pra falar comigo, né? Ainda veio de sorrisinho, olhando de sorrisinho pra mim, achando que eu ia te cumprimentar em algum momento. Ô meu Deus do céu. A Raquel acabou comigo? Querida, eu nem almocei ontem pra jantar ela. Então, faz aquele negócio, aquele ditado seu, cale a boca. É o melhor ditado que você inventou. E serve pra você. Tá bom? Beijo, querida. E outra coisa, se alguém tiver alguma coisa pra falar comigo, Kali, Raquel, amanhã tem a festa, gente. Venham pessoalmente falar comigo. Fica mandando recado pelo Instagram, não. Porque pessoalmente vocês são tudo bundão. Ninguém fala bosta nenhuma, né? Aí por trás fica falando, dando uma de... Ai, respondendo e tralala. Sabe o que vocês querem? Hype? Vai pegar hype na p... Tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Vão pro inferno. E outra coisa, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês. Ela não foi só expulsa da fazenda. Ela foi expulsa do SBT. E ainda perdeu aí uma causa contra o SBT, que ela tinha pedido 8 milhões, né? Por fraude. Então, vocês não estão preparados ainda pra aceitar isso. Que a Raquel não é o que vocês pensam. A fadinha que vocês pensam, né? Expulsa de duas emissoras. Duas emissoras. Qual será a emissora que vai contratar ela, hein? Será que ela vai ter algum contrato com alguma emissora? Vamos ver. Se tiver, que bom pra ela. Mas a dúvida fica aí. Na expulsa de duas emissoras. Então, ela ainda fala que ela tá sendo julgada injustamente. Não mesmo. Uma por fraude, perdeu. E a outra por agressão, perdeu. Perdeu, playboy. Outra coisa, gente, que eu quero falar com vocês, muito sério. Esse negócio de cancelamento. Eu acho isso tão ridículo. Tem gente que acha que são juízes da internet. Lógico que a gente depende do público. Gostamos do nosso público. Amamos os nossos fandoms. Mas as pessoas que não gostam da gente. Ficam falando que a gente tá cancelado. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O único que pode cancelar qualquer um de nós. Ele mora lá em cima. É Deus, mais ninguém. Esse negócio de cancelamento não existe. Vocês estão fazendo pessoas se matarem por conta disso. Vocês estão fazendo pessoas perderem a vida. Olha o amendoim aí, que é uma prova viva. Entendeu? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Não sei de onde que saiu essa bosta de cancelamento agora. Essa modinha. Não tem essa de cancelamento, não. Cancelado não existe. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.